Fala aí pessoal, beleza? Aqui quem fala é o Prato e hoje vamos com uma partidinha de Rocket League Online. Opa, já começaram a ameaçar meu gol aqui, não, não. Bola alta, bola alta. Acerta aqui. Vamos lá, hein. Uh, golaço! Não foi meu, mas valeu. O meu time tá ganhando. Vamos ver, pulei, olha lá. Foi contra, será? Foi contra! Que azar o seu, meu colega. Ai, pulei a bola. Não! Uh! Pegar um nitrinho aqui, um nitro aqui. Tira da Kit. Nossa! Marcou um a um, hein. Um a um. Tá tudo igual. Ótimo passe. Ah! O cara conversando ali do lado. Uau! Beleza. Opa! Deixa comigo, deixa comigo, deixa comigo. Não, não. Opa! Isso, bola pra frente. Não. Ah! Quer ver outro gol? Não. Pode fazer outro gol? Não. Tira daqui. Olha! Que defesa! Sem querer, mas defendi. Caramba. Preciso acertar. O tempo da bola. Que bagunça. Tá um a um. Ô, ô, ô. Meu time, cara. Como é que você bate em mim assim? Isso, tira. Eu ganho o pé do outro ali. Não. Tem um turbo aqui. Pra frente. Isso. Opa, bola aqui. Em cima de mim. Não. Ah! Ó, perigo, ó, perigo, ó, perigo. Tira daí, tira daí. Por cima, bola alta. Caralho, tô dentro do gol. Peraí, peraí. Peraí, defesa. Peraí, defesa. Nossa, esse cara bateu a linha. Ai, vai entrar, vai entrar. Também mais um gol. Que droga. Ó, tá alinhadinho, hein? Só acelerar aqui no turbo. Ai, não vou conseguir. Ó. Ó, deixa pingar. Ai. Droga. Ó. Vamos lá, time. Não deixa eles fazendo, não. Vamos reverter esse placar. Uh. Porra! Consegui acertar a bola. Ó, nossa. Você tava desalinhado. Se tivesse alguém ali pra pegar o rebote, hein? Isso, garoto. Não, não, não. Vem em mim, vem em mim. Não, o cara atrapalhou eu. Não, não. Mais um, cara, velho. Puta, 3x1. Já era. Já era. Opa, opa. Ô, gol, gol. Hum, que defesa. Puta, eu ia fazer um gol agora, o cara defendeu, mano. Que droga. Era chato, né? Caralho. Não, cara. Orra. Que raiva toda é essa de mim? Agora vai, hein? Hum, o cara atirou da reta do gol. Tava na retinha do gol. Retinha. Retinho. Vai, entra. Não, bolinha. Faltou um minuto. Ai, que zica. Será que faz mais um? Pelo menos pra diminuir a diferença. Mais um. Ai. Se acontecer o milagre, eu consigo ganhar ainda. A gente consegue, né? Somos um time. Nossa, agora não consegue mais. 29 segundos para o final da partida. Ele desesperadamente tenta fazer um gol. Ai, ai. 15 segundos. Ai. Não vai dar. Tô esperando alguém tocar pra mim aqui. Pra eu fazer isso aqui, ó. Ó. O cara defende. Ah. Droga. Que droga. Que backfire ass. Bom, pessoal. É isso aí. Espero que tenha gostado do vídeo. Se gostou, deixa o seu like. Se inscreva no canal e até a próxima. Fui. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.